A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ler nesta manhã de domingo confinado fazendo jus ao melhor que dele se pode extrair que é a capacidade de nos recolhermos e refletirmos orarmos meditarmos, contemplarmos mais e assim trabalhar no que é mais essencial em termos da eternidade em que estamos inseridos lendo-vos dois pequenos capítulos do livrinho deste mestre inolvidável e fabuloso que se chama BOU IN RAH e do livro DAS OASIR utilizando a versão francesa com pequenas modificações LEBOU SUPREMO LEBOU SUPREMO O OBJETIVO SUPREMO ou A META MAIS ELEVADA da qual eu já li algumas partes no YouTube e que vou ler e comentar brevemente neste domingo em que a falta de esperança vai se tornando mais forte em muita gente dada a gravidade do vírus cuja origem continua misteriosa cujos tratamentos não são efetuados corretamente levando a que muita gente que chega aos hospitais já seja para claudicar o que é trágico certamente por outro lado a classe política mundial a exemplo do que se passa nos Estados Unidos e do que temos assistido no nosso país está num estado de grande decadência ao longo dos anos a partidocracia instalou-se a corrupção instalou-se e são poucos os políticos e governantes verdadeiramente bons e que estão a lutar pelo bem comum assim estamos a assistir a recusas generalizadas de muita gente das medidas das recomendações e na aceitação desta classe política muito fraca para sairmos deste plano há então que fortificarmos o nosso trabalho espiritual e os confinamentos e a diminuição trágica da convivialidade e da cultura do mundo devemos nos obrigar a trabalhar interiormente nas nossas casas nos nossos espaços e ir desenvolvendo obras projetos qualidades para que possamos de novo oferecê-las aos outros vamos ler então deste livrinho dois capítulos rapidamente comentando-os da luz da luz da luz eterna as habitações tornaram-se mais sombrias uma inquietude obscura plana sobre mesmo as melhores casas trazem-se lâmpadas de óleo acendem-se as luzes para lutar contra as trevas acendem-se as velas dos candelabros mas a obscuridade não quer desaparecer só como nós aqui temos uma vela e a vela dá de facto uma luz bastante mais quente e viva que a elétrica e sempre que a possamos utilizar melhor será lembro-me até quando há muitos anos estive pela Índia um ano em contato com os iogues e os asherranos ter encontrado um sadhu um peregrino para toda a sua vida a caminho dos Himalaias saindo de Rishikesh que me disse que a falta de luz de velas substituída pela eletricidade diminuía quanto a ele a nossa capacidade de clarividência a nossa capacidade de vermos mais a luz e tem algum sentido se nós pensarmos que por vinda do cosmos primordial o fogo como um dos cinco elementos agni tão cultuado nos Vedas vai terminar na sua adoração no lar de tantas religiões e de tantos povos e que a vela vai ser o último reduto desse culto do fogo fogo que é a melhor imagem do amor fogo que é a essência do nosso espírito e do ser e que nós devemos consciencializar-nos mais e afirmar mais este fogo em nós ora esta capacidade nossa de nos abrirmos ao fogo e à luz é então o objetivo principal da nossa vida de forma a que possamos manifestar harmoniosamente em amor e justiça para os outros é simples não é necessário tanto workshop tanta manipulação de ensinamentos e de cabalices e de profecias e de novas eras não é um trabalho muito simples de meditação interior do amor de vencermos o nosso ego de vencermos com os seus nafs na tradição sufi os seus instintos e tendências obscurecedores e abrir-nos ao espírito por um trabalho persistente ao longo dos anos de interiorização de meditação de oração de contemplação mas avancemos então ora infelizmente era uma outra luz que era seria necessário para poderes encontrar alegria dizei-vos portanto a vós mesmos que esta luz vencerá seguramente a noite que vos rodeia desde que vocês tenhais confiança vós não sabeis que vós próprios vos tornais a ver aos mesmos prisioneiros das trevas não vos deixeis aterrorizar a temorizar pela obscuridade pelo terror que vedes desfraldado derramado sobre todos os vossos caminhos vós viraste-vos para a obscuridade de tal forma que as trevas têm que vos rodear até que chegue o tempo e que os orienteis de novo para a luz contudo mesmo estas trevas já encerram em si da luz uma promessa elas metem em ação em jogo forças que fazem-vos inspirar ardentemente à luz e vos assim estão assim a mudar de direção aspirar ardentemente à luz quantos de nós já não choraram acordando de noite ou sentindo os dramas mas seja pessoais seja de pessoas amigas seja do mundo e não aspiraram poderosamente à luz e ao Deus e ao amor contivai a paciência e preservai uma confiança tranquila e brevemente começareis a caminhar de novo na luz do sol mesmo na noite mais sombria a luz não está mais afastada de vós que na sua maior claridade com a condição que nós saibamos virar-nos para ela dirigir-vos para este sol e toda a obscuridade ficará para trás de vós foi assim que os nossos antigos ontepassados marcharam caminharam de um passo alegre e seguro na luz e deixaram para trás o que era sombrio mas as trevas seduziram cada vez mais os desordenendentes e o que se encontrava para trás deles tornou-se mais importante um caminho que lhes resta a percorrer aprenderam a olhar para trás e a recusar e voltar atrás no caminho nesta obscuridade que eles esperavam encontrar desaparecia lhes poderia aparecer somente na luz do sol quanto a vós descendentes longínquos desses descendentes que em continuidade dessa perda doutrora vos virastes para a obscuridade não vos espanteis de estar rodeado de estrelas espessas é preciso vos dar-vos uma meia volta e encontrar-vos um dia como os mais antigos na luz na luz do sol esta meia volta exige pede coragem e uma vontade determinada resoluta há muito tempo que os vossos olhos nos habituaram-se à luz que deshabituaram-se à luz e só ela vos pode restar a alegria oh e quantos de nós que meditamos sabemos que quando vemos a luz como a alegria e a força interior aumentam aqui é só ela nos pode tornar a dar alegria a felicidade Ananda como os indianos dizem o ser é Sat Shita Ananda e utilizam este mantra nas suas meditações repetem-no interiormente meditativamente sentidamente em todo o seu ser e corpo e alma Sat ser Shita consciência estar consciente e Ananda a felicidade o amor a alegria que brota de estarmos conscientes de Sat que é o ser que é a verdade que é a realidade que é a luz que é a divindade níveis sucessivos desta multidimensionalidade do ser e que nós tivemos ao longo dos séculos para além das escolas iniciáticas que sempre trabalharam estas dimensões mesmo em escolas literárias e estou-me a lembrar como algo do futurismo do surrealismo do sensacionismo do Fernando Pessoa tinham algo desta procura de intersecção dos vários planos e intuição das dimensões subtis da realidade e sobretudo da sua luz isso é muito patente em alguns de Santa Rita no alto da vida eterna e em outras obras suas tanto mais que ele era um conhecedor da espiritualidade e tinha uma sensibilidade forte de tal forma Fernando Pessoa escreveu mesmo um apontamento inédito que era essa obra o alto da vida eterna a primeira peça verdadeiramente ocultista na qual a afirmação do corpo astral e do anjo surgia da literatura portuguesa Ora continuemos com Buenra Ora é inevitável que a luz do sol vos faça mal antes que os vossos olhos tenham aprendido e adquirido a força de suportar e em seguida aprendido ou desenvolvido a armá-lo numerosos são contudo aqueles que o amor digo eu numerosos são aqueles que já chegaram ao ponto onde o retorno diminui e muitos começam já a progredir na via do retorno para o sol se alguém se compromete e determina a avançar por si mesmo nesta via nunca será privado um guia vós que procurais ainda em direção oposta não vos temorais mais nos caminhos dos erros que vos conduzem cada vez mais profundamente na noite e vós que já estáis cansados da demanda há tanto tempo não vos contentais de acender nos vossos casemos ou nos vossos palácios miseráveis chamas virai-vos corajosamente para a luz eterna deixai a obscuridade para trás de vós olhai luz e as trevas nunca mudam de lugar não depende-se senão de vós tornar-vos prisioneiros da obscuridade contínua ou de virar-vos o vosso olhar e vós para a luz em verdade todos vós sois iluminados pela luz eterna e de facto assim é ainda que nós não estejamos em geral conscientes senão meditarmos e intervisarmos e nos consciencializarmos e vermos tal luz vai ser o objetivo do segundo capítulo a meio deste livro o objetivo supremo que eu vou tornar a reler das cores da luz fundamental esta consciência luminosa interior a luz do sol eterno contém nela todo tipo de cores em todos os tempos aqueles que a conheceram na plenitude da sua brancura dourada foram raros a quase todos para além de desses alguns ela só mostra uma só das suas numerosas cores trata-se aqui de uma lei que não se pode modificar arbitrariamente à vontade só o teu olho determina sobre que cor tu deverás conhecer a luz tu podes banhar-te na luz e não a destranires enquanto obrigares que quiseres obrigar o teu olhar a perceber a perceber uma das outras cores da luz que não é a tua riscas-te assim a alimentar todo tipo de ilusões e afastar-te ainda mais da luz querendo aproximar-te-la escuta escuta vou-te dar um bom conselho e é a realização do meu destino terrestre dar a todos os seres que querem ouvir-me bons conselhos a parte a parte nossa grande verdade o mestre certamente um dos melhores mestres da espiritualidade ao longo dos séculos simples mas direto e ficar este conselho és não falsifiques a tua cor e não procures ver que se não outra cor que aquela que deva tornar-se tua ou seja concentra-te e procura ver apenas a tua cor tu só obterás o conhecimento verdadeiro na tua cor é só observando-te da maneira mais atenta que reconhecerás esta cor que te apropria não é necessário em verdade que tu a reconheças antes desde que tu faças confiança voluntária à direção que te guia e não tentes determinar tu mesmo a direção pela qual a luz eterna deve aproximar-se ti foi já na eternidade que foi testido em ti mesmo e qual a coloração de luz que te vai trazer a graça é em ti mesmo que foi testido o que é que o teu olho deve ver é a ti mesmo que tu deves fazer confiança é no que há de mais interior em ti que te fará que deverás aprender a acreditar ter tem sempre atenção o que os outros ou em conta o que os outros possam ter visto e discernido em tudo o que eles dizem da diversidade da luz mas não esqueças que quem quer que tu sejas a ti só te é reservado ver outra coisa ainda que seja a mesma luz que se manifesta em todas as escamas de cores a ti ela só se poderá dar segundo a tua natureza e esta natureza é diferente em cada um enquanto procurares atingir em ti a luz segundo a natureza dos outros tu impedes de atingir-te segundo a tua própria natureza e cor não te deves pois espantar se encontras os outros na sua luz e tu permaneces numa obscuridade persistente isto é muito importante porque há muita gente que continua a seguir ensinamentos e instrutor tolos desequilibrados que ainda que utilizem palavras muito complicadas ou ensinamentos muito complicados ou iniciações ou em marcadas ou em canalizações em geral não tão ligados com a luz não tão a luz e tão a impedir de chegar à luz entrar nesses grupos e continua a não ver a luz é porque está no caminho errado termino a minha parte ensinaram-se ensinaram-te que todos os que se esforçam de atingir a luz foram esclarecidos ou iluminados pela mesma luz e é certo e é certo que tal ensinamento repousa sobre uma verdade profunda tens que confiar nele mas é preciso saber também que a mesma luz derrama-se de uma maneira infinitamente variada de tal modo que podendo atingir um número incalculável de seres ela dá-se a cada um de uma forma diferente de que se dá aos outros a revelação da luz produz-se de um modo único e singular em cada indivíduo cada um obtém a iluminação que segundo a sua própria maneira mas aquele que recebe em si a luz sabe portanto que os raios que o iluminam e os que agem nos outros seres que receberam como ele são raios da mesma luz ninguém percebeu uma outra luz mas cada um apercebe em si a mesma luz sob uma cor diferente uma riqueza infinita está assim contida na luz da eternidade há como eu gostaria de vos tornar perceptíveis a todos vós que aspirais à luz como plantas fechadas numa gruta durante o inverno adversidade da luz como eu vos amaria poder descrever-vos a vós todos com as palavras terrestres o caráter inesgotável da vossa herança eterna mas eu sei bem que todas as palavras humanas não são senão um pobre palbuciar quando se trata de revelar o eterno eu posso somente tal como o homem que viu maravilhas longínquas nesta terra durante uma grande viagem de tentar explicar e vamos terminar aqui para finalizar um pouco do do do